Se você não me conhece, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui você vai aprender sempre muitas, muitas peças, peças e dicas de patchwork, quilting e costura criativa, mas é aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a frutar, vem comigo que eu te ensino. A peça de hoje está cheia, cheia de dicas e dicas muito bacanas que você vai poder fazer com os retalhos aí da sua casa. A gente usou retalhos de tecido e retalhos de algodão cru e um pedacinho minúsculo de manta. Então, com certeza, você tem o material para fazer aí na sua casa. E se por um acaso você não tiver o algodão cru, dá para você fazer essa peça usando um tecido liso ou um tecido neutro que não brigue com as estampas que você estiver colocando aqui dos seus retalhos. E aqui eu usei retalhos bem variados. Tem estampado, tem florido, tem bolinha, tem liso. Você pode ver que dá para fazer peças incríveis usando qualquer retalho. Você pode combinar todos os retalhos entre si ou simplesmente fazer uma bagunça e deixar bem alegre, bem colorido. E hoje eu vou te ensinar todos os macetinhos para você fazer essa peça e fazer de uma maneira super fácil. Quando você faz isso, você percebe se a sua folhinha que você tinha desenhado antes ou não está na posição certa. Se você quer subir ela mais um pouquinho. Eu quero que ela fique um pouquinho mais afastada, então eu vou ter que mudar a posição. Inclusive, eu devia ter feito o cabinho e a folhinha depois, né? Mas, esta parte do planejamento é muito importante. Porque é agora que você vai fazer todos os ajustes e todos os detalhes. Para que sua peça fique uma peça que agrade aos seus olhos. Então, notem, eu não posso chegar com o meu quilting grudadinho ali na minha costura. Mesmo que a minha costura vai ser um pouquinho menor, não posso. Ele tem que ficar com uma margem razoável. Agora que eu já tenho o meu modelo de quilting, eu posso transferir para o algodão cru. Também, se você achar que é difícil visualizar, você pode ir para a janela. Aqui eu consigo visualizar perfeitamente, é só arriscar. Eu vou fazer isso em duas das partes, porque as outras duas partes vão ser o fundo. É claro que você pode fazer quantas peças você desejar. O meu kit, ele é composto por 30 tecidos diferentes, de cores variadas, de retalhos de 35 cm por 35 cm. E eu quero fazer as folhinhas. Você pode fazer com folhinhas verdes, ou então, você pode fazer com qualquer cor, porque esse é um projeto que dá para fazer bem coloridinho. Eu escolhi um verdinho. Então, eu vou pegar o meu quadrado de 35 cm por 35 cm e vou tirar uma faixa de 6 cm. Ou seja, eu vou ficar com uma faixa de 6 cm por 35 cm. Por quê? Porque, como eu quero aproveitar o meu kit para fazer vários projetos com retalhos, eu quero deixar no tamanho de 6 cm, que é um tamanho bom para eu aproveitar num próximo projeto de retalhos. Então, primeiro, eu vou cortar a minha faixa de 6 cm. Eu vou cortar um quadradinho de mais ou menos 6 por 6 cm. E vou cortar na diagonal, que é um tamanho suficiente para eu colocar na minha folha. Eu preciso de duas folhas, vou fazer duas peças. Então, com um quadradinho de 6 por 6, eu consigo colocar nas minhas duas folhas. Eu também já aproveitei, cortei um pedaço de manta de 17 por 17. E agora, eu vou escolher o tecido que eu vou usar na minha maçã. Só que, para a minha maçã, eu quero fazer ela toda quadriculadinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher tecidos variados do meu kit e vou cortar faixas de 6 cm. De todos eles, vou tirar uma faixa de 6 cm. Então, eu cortei vários tecidinhos do meu kit, faixas de 6 cm. E depois, das faixas, eu transformei em quadradinhos de 6 por 6. E o que sobrar, eu vou guardar para um próximo projeto. Agora, eu vou pegar um pedaço de manta. Aqui, eu estou usando uma manta R2. Então, eu passei bem a ferro o meu tecido desenhado na manta, desta maneira. Vou vir com o meu outro pedaço de algodão cru, colocar direito com direito. E vou costurar toda a volta com um ponto bem fechadinho. Então, aqui está. Eu já costurei toda a volta. Agora, eu vou tirar as quinas. E vou puxar de forma que eu pegue somente o algodão cru de cima. Tinha dois tecidos, um desenhado e outro não desenhado. Somente o de cima que eu quero pegar, ó. Eu tenho que sentir que eu só peguei o de cima. Vou fazer um pique bem no meio. E é por aqui que eu vou desvirar a minha peça. Desvire com cuidado para não rasgar muito a sua abertura. Você tem que deixar um pedaço pequeno para desvirar com calma. Mas não pode aumentar muito aquele buraco. Então, vai desvirando bem devagar. Agora, desvire bem certinho, assente as quinas e passe bem a ferro. Então, sua peça vai ficar assim. Um lado ela vai estar desse jeito e o outro lado tem uma abertura ali. Agora, nós vamos reservar um pouquinho essa peça e vamos escolher quadradinhos suficientes para emendar que preencham o pedaço da maçã. Escolha quadradinhos bem coloridos do seu kit ou da sua caixa de retalhos para a gente conseguir preencher esse espaço da maçã. Você vai precisar de nove quadradinhos. Vai costurar três, três e três e depois vai unir uma fileira na outra. Você vai fazer isso duas vezes porque você tem dois tapetinhos de caneca para fazer. Feito isso, você vai pegar este teu tecido costurado, vai passar bem a ferro e vai colocar embaixo do seu projeto, desta maneira. E vai alfinetar. Vai colocar do lado onde tinha a abertura. O lado da abertura com o avesso do tecido costurado. E daí, você vai alfinetar. Se você preferir, você pode também colocar clips para ter certeza que as bordas não vão escapar na hora que você for costurar. E agora, você vai para a sua máquina de costura e vai fazer o contorno da maçã com uma linha bem bonita, tanto na bobina quanto no avesso. E vou iniciar segurando o meu fio do topo e abaixando a minha agulha e levantando para pescar o fio de baixo. E agora, você vai fazer o contorno da maçã com uma linha bem bonita.